E as alergias alimentares estão se tornando cada vez mais frequentes, especialmente em crianças. E você já ouviu falar ou conhece alguma criança que possui alergia à proteína do leite de vaca? No Vida Mais Leve deste sábado, esclareceremos nossas dúvidas sobre esse assunto. E a nossa entrevistada será a médica gastropediatra Tainara Pitol. Não é isso, Tainara? Isso mesmo, Bibiane. A gente espera vocês neste sábado para falar sobre esse assunto que ainda gera tanta dúvida para os pais e profissionais que cuidam dessa doença. Tainara Pitol